E aí Vou gravar essa dosada Tá gravado também Gravei, cara E aí Vamos tentar o carro de novo Quer tentar a casa? Bora Indo ali Battle Royale Pague um ponto pra sua equipe Videarem eles Vingar se aproximando rapidamente É melhor seguir pra zona segura Inimigo chegando na A.O. Alvo Cerdão Hora de trabalhar Que merda que eu fiz Eu tô até no ponto Eu tô Acho que não é só que eu vi Sai com o carro de novo O cara caindo aí Sim Pegou ele? O cara aqui Tá virando, tá virando Tá virando, tá virando Tá virando não Não salva não Deixa eu te ouvir Hostil chegando na área Olho no céu Atrapalhando nossa jogada Tô ouvindo passos 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 Marcando os suprimentos Vamo lá Vamo lá Vamo pra cá Nessa loja aqui do lado? Aqui tem Vem para lá Aqui ó Vem por aqui Se precisarem de equipamento Aqui a grana A galera Cadê? Achei dinheiro aqui Vai lá comprar Tô aqui em baixo Os tios chegando na área Olho no céu Vamo lá Vamo lá Vamo aqui Caixa de armamento aliada Chegando Caiu Você tá achando em cima, hein? Você tá achando... Você tá achando em cima, aqui em cima. Cadê vocês? Ah, ó... É, eu tô... Ah, não, tá faltando de AR pra mim. Pé de AR vai ser bom. É, pra mim é M4. Peguei. Ok. Vai pra aquele local. Deixa pra lá. Pega a munição, pega a munição não? Vocês? Peguei, peguei. Cara, o esquema é ficar aqui ou ganhar prisão. Vamos prisão, vamos prisão. Isso é o melhor. Tá de boa já. Tá com munição. Não dá aí, vai tá tanto. Vamos, vamos, vamos não. Você evitou os atreadores inimigos. Bom trabalho. Vamos lá, vamos lá. Tem que andar junto. Subi, subi. Bora. O alvo da caçada foi embarcado. Tem cara aqui já. Pode ser lá no final da... No final da... No final. Tá ali ó. É lápis. Alvo aqui. Caixa de armamento aliada a caminho. Hostil chegando na área. Pante inimigo acima. Tem dois, tem dois. Deci procurando no cara, esse cara tá aqui no empatado velho. Acho que a caça vai mover aqui, né? Não tá vendo não, né? Tá vendo aqui, ó. Deu seis metros pra frente aqui, velho. Inimigo chegando na A.O. Abre esse trofo, check. Alto da caçada derrubado, muito bem. Aqui embaixo. Ponte inimigo acima. Morreu. Poxa, ganhei a kill agora do cara. Vinte e cinco restando. Tá, foi, é o compadre. Tá embaixo? Tá aqui, tá aqui. Ó, tem três aqui. Ih, passou, passou. Vamos cair. Atar. Morreu. Opa. Tá dentro, tira lá. Está no final, 43 metros. Está lá em cima, está lá em cima, a bola subi lá, por aqui não dá acesso a lá. Dá, tem uma escadinha, por aqui. Estou vendo uma ali, armando uma mina, marcando um ponto. Tem uma ali. Ó! Calma de um ar aqui. Desculpado! Desculpado, desculpado. Desculpado! Desculpado! Aaaaaaaaaaah! Ixi, desculpa! Vão para a zona segura! Liquidação ativada! Os fluxos das estações de compras foram ajustados. não sei se que é caixa de bled claca claca não, to de boa, to de boa deixa a guarda, opa olha os caras trocando de leite a gente tem que subir que susto vant inimigo acima não, ta em baixo ta em baixo ta em baixo ta aqui em baixo agora descer? ta dezoito metros aqui vant inimigo acima ta sozinho a investigação acabou os tristes voltaram ao normal tem uns 3 metros aqui pra frente velho aqui também tem a seguir operador hostil na frente vem cá chegando nossa ele subiu aqui será que subiu? 21 metros aqui pra direita tem um cara em cima da gente vamo lá tudo é tem um cara aqui um que estourou aqui, 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 aqui de cima de cima tem um cara alguém matou ele olha o cara aqui foi esse cara matou ninguém restaram o cara aqui tem um maluco aqui tem um maluco aqui tem um maluco aqui tem alguém ataque aéreo de precisão inimigo se cubram aqui aqui bolar a estratégia peguei peguei bolar a estratégia tante inimigo acima ele me passou a cara ai o cara é jogando la vamo 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 Derrubei lá em cima, ó. Derrubei lá em cima. Se você jogar ali, você mata ele. Vamos para acertar o controle. Vamos para acertar o controle. Bora, bora, bora. Vamos por aqui. Pessaram o cara ali, ó. Foi. Vamos por aqui, ó. A gente vai por aqui de boa. Seguindo. Ameada. Tá caído lá. Aquele cara vai se levantar. Basta! Dona! Você tá no top 10. Ótimo trabalho. Tá, vamos estar... Ô, Major. Tu vai para onde, Major. Vem-te embora, porra. Tá muito longe, porra. Não estamos todos aqui. Viadro, vai na zona segura. Alguém precisa disso? Vande aliado a si. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. Pra cá, porra. Tá sem placa. Longe que só a bichinha. Vamos ficar junto, porra. Tá... Tem cara na loja, tem cara na loja. Me derrubou, me derrubou. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, volta, tô aqui. Ai, cara. Pega a máscara que eu marquei lá mas peguei eu peguei que vergonha em papelão Foto 5, bom trabalho! Cara, duas vezes! Boa! Ah, eu matei um, dei um, dei um! Dei um, dei um mais alto! Tá salvando, tá salvando! Tá em cima, galera! Tá em cima, galera! Brasil! Engula! Pegou pro gás, velho! Jogou demais! Matou! Matou! Pegou com a doutora! Caramba, dois seguidos, hein! Boa demais! Boa demais! Agora falta uma vitória! Do compadre! Ah, pô! Todo mundo ganhou! Essa foi tu sozinho, galera! Nada, pô! Todo mundo ganhou! Sem distinção! Olha lá, oito! Vale!